Galera, tô aqui mais o brabo Gilmar, né parceiro? Isso, Gilmar. Pois é, o pedreiro aí, shapeado, galera. Qual que é a pegada? Eu gravei um vídeo com ele aí, porém eu não trouxe o treino dele. Pancada aqui na academia para vocês, galera. E hoje nós organizamos, né? De eu estar gravando aí os takes para vocês do treino dele. O shape dele tá embaçado demais, galera. Daquele jeitão. Ô, consegue mostrar o shape mais uma vez aí pra galera? Ah, só esforra agora. Vai lá, mostra aí, velho. O cara tá shapeado, galera. Zica demais. Insano. E outra coisa, galera. Não esqueça de seguir ele lá no Instagram. O cara tá postando vídeo lá direto. Pancada. Ó, e outra coisa. A galera lá falou que a sua parte superior é embaçada, hein, mano? A questão de peitoral aqui. Fibra. Lança aquela fibra. Olha isso, velho. Você tá louco. Fibra demais. Pancada. Mano, e a galera também não tá acreditando, não. Ela falou, pô, esse cara não é natural, não. E aonde? Mesmo se a gente tiver 10 anos treinando, não dá pra acreditar. Caraca, mano. Você. Você acredita também que tem o favor da genética ao seu lado? Sim, sim. Com certeza. Porque, cara, você tá ligado que não é todo mundo, né, mano? Que tem... Não consegue chegar nesse shape aí. Você pode perceber que você vai nas academias aí, tipo, é raro, né? O cara tem o shape diferenciado mesmo. A questão da cintura dele, abdômen. Você tá é louco, tio. Pancada é demais. E as costas. A costa é daquele jeitão, né, velho? Olha isso, galera. Como é que pode? Olha o volume que ele tem, velho. Natural, galera. Treino há 10 anos. Caraca, tio. Insano demais. É isso aí, galera. Eu gravei alguns takes aí pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Não esquece de deixar o like, deixar o comentário. Segui ele no Instagram, o link tá na descrição. E é isso aí, galera. Mais pra frente aí eu vou estar trazendo mais vídeos com ele aí. E é nóis. Começou o ritual, só os ratos de porão Como só objetivo, sem tempo pra distração Cada minuto é sagrado, não posso perder meu tempo Dobra as cargas, respira, explode, desce bem lento Tudo começou por insatisfação Antigamente fora do padrão O moleque motivo de zoação Engraçado hoje ver sua frustração Atualmente tô com a força de um guindarte Alimentando carga, treinando se querer arte Acordar destruído no outro dia faz parte Explore seus limites, metas, trace 110% focado no plano Seguindo a risca eu não posso errar Se depender de mim vou virar do avesso Disposição eu carrego de sobra Dieta de um campeão junto com um treino punk Pelo tamanho do meu coach serei maior que um tanque Nada na vida vem fácil, treine, alcance Aparecerão barreiras, derrube, avance Todo mundo no ginásio buscando uma solução Em uma causa mal vivida encontrou motivação Nunca foi alternativa e sem total resolução Essa dor de romper fibra me afasta da escuridão Sem medo de altura, engergo bem aqui do alto Meta é ficar gigante igual Vinícius no palco Nunca satisfeito, sempre muito a fazer Nessa luta diária na qual não aceito perder É matar ou morrer, eu tô disposto a tudo Prefiro escrever pra não acabar com tudo Difícil reverter a rage dos produtos Quando eu estourar um hit meu fit será De 10% focado no plano Seguindo a risca eu não posso errar Pois é galera, como vocês viram aí O shape do cara é brabo demais O Gilmar realmente tem um shape diferenciado Completo A questão do peitoral dele é diferenciada Ombro zica As costas é zica A linha da cintura dele é bem fina É diferenciada E galera, sim, eu acredito que ele seja natural Bem porque como ele falou aí Que ele não treina direto Ele treina às vezes Então eu vejo que assim Não tem o porquê dele arriscar a vida dele Fazendo uso de hormônios e tudo mais Se ele não tá 100% na academia Claro galera, eu vejo também Que ele tem uma genética diferenciada Não é qualquer um que tem um shape desse Treinando poucas vezes na semana E realmente comendo só o básico Então galera, é isso aí Esse foi o vídeo com ele Eu tinha conversado com ele Ele pegou e falou que ia vir mais vezes na semana Pra poder a gente gravar alguns vídeos Por isso que ele apareceu mais vezes aqui no canal A galera vai comentar aí Pô, ele falou que treina só uma vez na semana Mas já tá treinando já em seguida Já, pô, você tá gravando outro vídeo Mas por quê? Eu tinha conversado com ele Ele pegou e falou que ia vir mais vezes na academia Onde eu trabalho Pra poder a gente gravar algum conteúdo aí Massa para vocês galera Então é isso aí Esse aí foi o vídeo Top demais com ele Eu quero ver se eu consigo trazer alguns vídeos diferentes com ele Tem que ver a disponibilidade dele Como ele falou, ele trabalha pra caramba O tempo que ele tem é pra ir na academia E esse horário eu tô trabalhando Mas é isso aí galera Top demais Não esqueça de deixar o like Deixar o comentário aí de 10 de vídeo E é nóis, até a próxima